Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. O que eu estou comprando? Um bolacha. Eu não vi nada. O que eu estou comprando? Esse cara não sai da sala, cara. A bola está plantada por aqui. E mais? Ele falou para você alugar, não falou? Vem taco aqui. Taca mais um. Tô saindo aí. Você desceu? É bem, é bem. O cara passou um ônibus? Sabe, é sempre assim, cara. Pra lá. Um... Encobritos! Rastros! O cara passou bastante. As roupas nas fronteiras de lá. O cara passou um empurro, né? O cara vai ser a primeira vez que você viu o caminho. Ufa Vamo lá Tais a usar a mira do Ecrã? Wicra? Não, Flávio, isso aqui é da própria arma Olha só, um Motei, ó Janela, um Motei a janela? Janela, um Janela, último Janela, agora Caralho, o cara não sai dali não, vai descer Descendo, mira na gradinha Desceu, desceu Pensado, roxado Caralho, caralho Caralho, roxado, ataca esse pavio Tô no B1 Caralho Caralho Opa, sim, esse aqui ele tá Tchau, tchau Meio F1 de cara Pega aqui na caixa É o meu time Se você encontra Eu teria uma 11 na tela Vai subir a sala Vai dar mais munição pra pistola Tem a mira no meio da tela A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Salve meus queridos Tá procurando o zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de zp Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que o portal de créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Cara meu time não mata um Mas contra fica nerdando Dando fake de tela Fui fingir que foi e não fui Dei cozin Bracinho abri Boné Caralho Caralho Ores fundar Nem devia os dois Levanto tem 9 fundar Nós temos! Encobrindo os rastros! Ok, se move! Cuidado com o apelo! A base deles 1. O da base deles foi em direção A. Esmolque! Um de guardalha 1. M4 titânio. Não, mano! Granada de polvoza! Flashbang! Fleta! 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 Granada! A missão! Fleta! 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 Granada! Afirmativo Enfim Tudo bem. Tomando um salve pro meu tio. Moçambique. Salve pro Moçambique. Base 2-1. Tô com de HP. Caneque B. Caneque B. Caneque B é muito rápido. Boa. 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 Sim. Batei Caneque B. Batei Caneque B. Tem Caneque B ainda. Caneque B é um... Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar mano. Esquece. Estourado. Muito bem. 4x, sempre. Passou um A. Mano, manda a torre. Caraca, essa é 4, cara Mortei um meio, mortei torre Da hora essa C4 basic O cara puxou aqui Tem rampa 2x2 Baixa o aranda 90 Vai ficar B aqui O cara está segurando a minha camisa, não consigo dar B aqui Granada A bomba foi desarmada Cara, o cara está com 16, que eu não achei Cuidado com os seus olhos Ai Ah O cara está com a linha O cara está com a linha recebeu de novo isso aí, mano Cebeu de novo, cara achou o pote de ouro aí agora Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um beijo Passou já? Não, ainda não, vai passar ainda Praça Praça Ué, foi a granada Tá doido Ué, foi a granada meio Fiz granada meio Fiz granada da porta ali Fiz granada daqui Com a melhor VIP M4 Sheetuck Catapimbas Salve Manil, salve Manil Onde eu comprei o Jody? Salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um IUPI Música 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 Música